Não é raro de ouvir de pessoas, de pacientes e na internet que as pessoas estão consumindo bicarbonato misturado na água pra melhorar aquela queimação no estômago causado por úlcera ou até mesmo por gastrite. No entanto, isso não é algo recomendado a se fazer. Nesse vídeo eu vou explicar o motivo pra vocês. Afinal de contas, as pessoas tomam bicarbonato por dois motivos bem grandes. Um é esse que eu comentei, de tentar melhorar aquela dor gástrica, aquela dor estomacal. A segunda é que as pessoas tentam neutralizar a acidez do corpo, fazendo ele ficar mais alcalino. Se você já é inscrito há um tempo aqui no meu canal, você sabe como isso tá errado porque eu já bati nessa tecla milhões de vezes. E antes de você vir acusar aqui que eu tô defendendo a indústria farmacêutica, não, eu não tô vindo defender nenhum remédio, até porque eu não vou falar de nenhum remédio aqui no vídeo. Eu vou falar o porquê você não deve consumir bicarbonato. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você tá assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Aliás, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações. Eu posto semanalmente vários conteúdos sobre saúde ensinando pra vocês esses assuntos tão importantes pra gente poder cuidar da nossa própria saúde, do nosso próprio corpo. Além disso, não se esquece de só se curtir que é muito importante. E no final do vídeo também, deixa o seu comentário e confere se você já tá inscrito. Como eu comentei, não é raro de ouvir as pessoas que estão consumindo bicarbonato com água dizerem que estão sentindo um alívio daquela dor que eles sentiram na boca do estômago, né? Na regiãozinha, pouquinho acima ali do nosso umbigo. Pessoal, vamos entender um pouquinho por que o bicarbonato pode sim aliviar a dor, mas não é recomendado e inclusive pode piorar o seu quadro. Bom, é bem simples de entender e eu vou tentar explicar bem direito pra vocês. O nosso estômago, ele é composto de várias partezinhas que produzem algumas substâncias. Uma dessas partes são as células que produzem o ácido clorídrico, que é um ácido muito importante pra ele ajudar a degradar o nosso alimento, ou seja, quebrar ele em pedaços menores, deixar aquela carne que a gente consumiu, aquele arroz, em formato de pasta. E ele também produz algumas enzimas. As enzimas são pequenas proteínas que conseguem quebrar partículas menores do alimento. Você já ouviu falar bastante que a carne tem proteína. Pois é, a proteína é algo microscópico. E nós conseguimos quebrar essa proteína da carne, graças às enzimas do estômago e também do pâncreas, mas o foco aqui é o estômago. E essas enzimas, então, quando quebram a proteína, facilitam a absorção dessa proteína lá pelo nosso intestino. Então, tudo começa no estômago. Só que nós temos outra coisa produzida dentro do nosso estômago, que é o nosso muco estomacal, o muco gástrico. Esse muco, ele é como se fosse uma barreira de proteção, que impede que o próprio ácido acabe machucando as paredes do estômago. Quando esse muco inflama, nós dizemos que o paciente está sofrendo de uma gastrite. Porque, afinal de contas, a definição de gastrite é isso. Inflamação da mucosa gástrica, mucosa estomacal. E quando essa mucosa acaba tendo um buraco ali, uma cratera aparecendo, nós temos uma úlcera, um buraquinho. A gente chama de dissolução de continuidade, quando um pedaço dela some e ela acaba tendo uma lesão nessa região. Bom, aonde é que o bicarbonato entra nessa história? Pessoal, é muito importante a gente entender o seguinte. Quando nós consumimos um alimento, nós dependemos do ácido e das enzimas para quebrar esse alimento, para a gente poder absorver ele melhor e ter todos os nutrientes desse alimento percorrendo o nosso sangue. Só que, se a gente começa com um sumir bicarbonato, nós vamos ter uma alteração desse pH ácido do estômago e isso acaba evitando a digestão do alimento. Ou seja, aquele ácido que você produz para quebrar o alimento, ele não vai funcionar mais direito e também as enzimas não vão funcionar direito. Sabe por quê? Porque para as enzimas que quebram as proteínas funcionarem, elas precisam de um pH ácido entre 1 e 3,5, que é o pH normalmente ideal para elas trabalharem. pH entre 1 e 3,5 é um pH bem ácido. O nosso pH a gente mede de 0,1 até 14, tá? Quanto menor o número, mais ácido. E o nosso estômago, assim que ele começa a produzir o ácido, ele tem um ácido de 0,8, que é um pH muito ácido. Depois ele sobe para 1 e aí ele vai se misturando com a comida, se misturando com algumas outras substâncias e o pH dele vai subindo. E pode chegar até 3,5 ou até mesmo 5, quando ele já está quase ali no finalzinho misturado com muitos alimentos. Mas o que você tem que entender é que para as enzimas funcionarem, um pH ele tem que estar bem baixo, perto de 1 até 3,5 no máximo. Quando está em 3,5 as enzimas já vão perdendo suas forças. Então, se eu estou tomando bicarbonato, que é uma substância que neutraliza o ácido, o ácido perde seu efeito, as enzimas também perdem seus efeitos, e eu paro de absorver as substâncias ideais para o meu corpo. Eu paro de quebrar a proteína, eu não absorvo mais direito a proteína, e eu acabo eliminando tudo isso pelas fezes. E isso é ruim para a sua saúde. Mas então, por que o bicarbonato, ele melhora a dor no estômago? É muito simples de você entender. Eu não falei para vocês que nós temos uma capa de mucosa que protege o estômago? Quando o ácido acaba encostando na parede, porque existe uma lesão, como eu falei, tem uma úlcera, ou está inflamada aquela mucosa, o ácido e os alimentos acabam machucando aquela região, e isso acaba causando dor. Só que se a pessoa tem essas lesões, e ela acaba tomando aquela água com bicarbonato, o bicarbonato, por neutralizar aquele ácido, não deixa mais a substância ácida, que agora não é mais ácida, lesionar a parede, porque agora é uma substância alcalina. Então essa alcalinidade não machuca mais a parede do estômago. Isso até que parece bom, mas você percebeu que você não está tratando o problema, você está apenas evitando de sentir dor. Imagina só, você está com uma infecção muito grave no seu corpo, e essa infecção começou ali no seu joelho, porque você se cortou, você caiu no chão, se cortou, entrou bactéria ali, você sabe que bactéria tem que combater com antibiótico, e está doendo muito. Mas aí você faz o quê? Toma só anti-inflamatório, se alimenta com alimentos anti-inflamatórios, que eu já falei aqui no canal sobre alguns alimentos, inclusive se você quiser saber sobre os alimentos anti-inflamatórios, eu vou deixar um card aparecendo, e você não toma antibiótico. Pensa aí, você está tratando a doença? Você está tratando e tentando atacar aquela bactéria que está te machucando? Não, você só está se medicando, aliviando a dor, mas a doença está progredindo. É a mesma coisa com uma gastrite. A pessoa não está tratando, ela está apenas aliviando, escondendo a doença, enquanto ela vai aumentando, até chegar a um ponto onde já é tarde demais, e essa doença já se espalhou por todo o estômago. Provavelmente, você que está vendo o vídeo, já deve ter conhecido alguém que sofre de pangastrite. Pangastrite é quando todo o estômago está inflamado, toda aquela mucosa está inflamada. E isso é muito doloroso, isso é prejudicial para o paciente, pode levar o paciente a uma anemia, e a várias complicações. Então, para evitar isso, não tome bicarbonato. Tente consultar um médico e se tratar de forma real. Recebendo antibióticos, em alguns casos, de repente você tem alguma bactéria ali no seu estômago que está prejudicando o seu estômago, e aí você vai ter que tentar erradicar essa bactéria com alguns antibióticos que o médico vai receitar. Lógico, vai ter uma coisinha ou outra que você pode adicionar na sua alimentação para ajudar no tratamento. Às vezes a gente se alimenta muito mal, a gente come coisas muito gordurosas, cheio de fritura, cheio de condimentos, que são pró-inflamatórios, e isso acaba machucando o estômago. Então, nós temos também uma parte que muda na dieta para ajudar no tratamento, mas o ideal é sempre ir no médico para ele melhor te tratar e poder te diagnosticar direito. E agora indo para a segunda parte errada do consumo desse bicarbonato com água, pessoal, é sobre a parte de tentar neutralizar a acidez do corpo ou alcalinizar o corpo. Bom, eu já falei várias vezes aqui no canal que essa é a maior farsa que inventaram na internet e disseminam para todas as pessoas. Falando que se a gente tentar alcalinizar o corpo, a gente cura tudo, a gente cura a diabetes, cura a hipertensão, evita a aparição de câncer, isso é mentira, isso é a maior mentira que já inventaram na internet. Vocês acham mesmo que os médicos não iam vivendicando sempre essa alcalinização? Se a gente pudesse, a gente justamente se formou em medicina para tentar evitar as pessoas de viverem doentes. Então a gente ia fazer isso, mas não, porque isso não é real. Primeiro porque o nosso corpo tem pH diferente em cada parte dele, ou seja, tem uma parte que é um pouquinho mais ácida, tem uma parte que é um pouquinho mais alcalina, o nosso estômago, eu não acabei de falar que é muito ácido, e se a gente tenta alcalinizar ele, ele fica doente? Pois é. Imagina agora que nós estamos falando da nossa pele. A nossa pele, ela tem um pH de 7,2 aproximadamente, que é um pH que tende mais para alcalinidade. Só que o pH da pele do meu rosto é diferente do pH da pele da minha mão. É por isso que muitas pessoas, quando passam o sabão da mão no rosto, acaba tendo uma descamação do rosto, porque o pH do sabonete não é o ideal para a pele do rosto. Então nós temos esse probleminha de pH diferente em várias partes do corpo. E eu já falei várias vezes aqui no canal que nós temos mecanismos de compensação no nosso organismo. Quando o corpo está muito ácido, ele tenta levar o corpo para o pH certo dele. Quando ele está muito alcalino, ele também tenta levar o corpo para a alcalinidade certa dele. Hoje nós temos várias máquinas que tentam vender essa história de água mais alcalina, água que vai salvar você de várias doenças, pessoal, é balela para vender produto e enriquecer essa fábrica de máquinas de água. Isso não é real. Você vai estar tomando uma água com saborzinho diferente, com pH diferente, só isso. Você não vai estar evitando nenhuma doença. O seu corpo vai pegar aquele pH diferente e vai neutralizar ele. Ele pega o pH do refrigerante, ele pega o pH dessa água, ele pega o pH de um suco natural, ele pega o pH de uma fruta, ele converte isso aí, joga para o sangue. O seu corpo pega tudo isso aí e tenta reverter para a acidez ou pH que ele quer. O nosso corpo, ele mantém o pH do sangue entre 7,35 e 7,45. E é essa janela que ele quer manter, que é uma janela um pouco alcalina, assim. Então, se ele fica mais alcalino que isso, o nosso corpo fica doente. Se ele fica mais ácido que isso, o nosso corpo também fica doente, tá? E é evidenciado muito rápido, porque o nosso corpo, ele controla o pH entre essa faixa que é muito pequenininha, não pode alterar muito para cima, nem para baixo, porque já aparecem sintomas. Então, nada de bicarbonato para tentar fazer essa alcalinização, que é pura mentira. Como eu chamo aqui no canal, é puro terraplanismo. Assim como a terra plana, não existe e é uma pura invenção. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se vocês já usaram essa água com bicarbonato, pare de tomar água com bicarbonato com esse propósito. Se você tem essa queimação no estômago, vá ao médico, provavelmente você vai precisar fazer uma endoscopia, é colocar uma camerazinha ali no estômago para poder ver seu estômago e encontrar uma provável bactéria, tentar tirar uma biópsia, que é tirar um pedacinho ali da mucosa do estômago, né? Daquele muco, daquela secreção, para ver se existem bactérias vivendo ali. Se existem bactérias, você vai ter que tomar um antibiótico que o médico vai receitar. Na verdade, não é um, às vezes são três ou quatro antibióticos, porque a bactéria, ela é muito resistente. Imagina só, ela se protege contra o ácido do estômago, que é muito ácido. Então, às vezes, um antibiótico só não consegue resolver. E a gente tem que atacar ela com bastante força. Mas lembrando, nada adianta também a gente ficar tomando remédio se a nossa saúde dietética não é regulada. Você precisa mudar também os hábitos alimentares. É muito importante para poder se livrar de todo esse quadro doentio, de toda essa gastrite que está inflamando o seu estômago. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou deixar recomendado para vocês aqui, dois vídeos. Um vídeo onde eu falei sobre quais são os alimentos inflamatórios do nosso corpo, já que falamos de gastrite, é um assunto bem interessante para vocês. E outro vídeo onde eu comentei sobre alimentos anti-inflamatórios, que seriam legais de você colocar também na sua dieta para resolver um pouquinho dessa inflamação. Não se esqueça do like e do seu comentário que é muito importante. Eu vou ficando por aqui e conhecimento é poder. Tchau!